Foi na PR-566, perto das 6 horas da tarde, em Francisco Beltrão, saída para Itapejara do Oeste. Geon Peterson Maciel Jr., 24 anos, pilotava essa moto próximo da entrada da comunidade de Vila Lobos, quando perdeu o controle, saiu da pista e bateu em uma árvore. Os bombeiros de Francisco Beltrão foram acionados por populares. Chegar aqui no local, a gente já constatou que a vítima estava em óbito. Após o trabalho da perícia, o corpo do jovem, que era de Francisco Beltrão, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e depois liberado aos familiares.